O deputado Adilton Sequete, relator da representação contra o deputado Alberto Fraga no Conselho de Ética da Câmara, apresentou hoje o relatório inicial. Fraga é acusado de caluniar a ex-vereadora carioca Marielle Franco, assassinada em março deste ano. O deputado Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, compartilhou uma nota no Twitter acusando a ex-deputada estadual Marielle Franco de ser usuária de drogas, de ter casado com o traficante Marcinho Vepê e de ser defensora do Comando Vermelho. Pouco tempo depois, o deputado admitiu que os fatos se tratavam de notícias falsas, popularmente chamadas de fake news. O PSOL entrou com uma representação no Conselho de Ética pedindo punição para o parlamentar, alegando que ele atacou com mentiras a honra da deputada que já estava morta. O relator do processo é o deputado Adilton Saquete, que apresentou um voto preliminar defendendo o arquivamento da representação. Quem está acusando o deputado Fraga vem já com a sua tradição de ataque à polícia. E o deputado Fraga, na defesa da polícia, por ele é policial, já é praticamente uma ordem de defesa o que ele fez. Mas, infelizmente, errou e ele colocou isso a hora que ele foi para a Rede Gogo e colocou que ele cometeu um equívoco de colocar isso de forma sem checar. O relatório será votado na semana que vem porque o deputado Pompeu de Matos entrou com um pedido de vista. Ele defende que a representação contra o deputado Alberto Fraga precisa ser mais debatida. Os familiares da vítima estão sofrendo muito. Tu imagina a Marielle, nem sequer descobriram quem matou ela. E agora alguém que fez uma fake news e propagou já está sendo absolvido antes de ser descoberto o autor do crime que a matou. Então, nós temos que ter o equilíbrio e a responsabilidade. Esse tema é muito sério e o Brasil está de olho em tudo isso e nós todos temos que cuidar. Fake news faz mal para todos.